Eu sou o Senhor, Rei de Israel Santo Redentor, começo e o fim Sou o Criador, o verdadeiro Deus Eu sou a cura, sou o poder Eu sou a fé, estrela da manhã Eu morri na cruz, trouxe salvação Conheço a Tua dor e ouço o Teu clamor E minha destra não falhará Ouve conosco, não há o que temer Não há o que temer Contigo eu estou Não tinha sombres Porque eu sou Teu Deus Te fortalecerei Te sustentarei Com minha mão Eu serei fiel Consegue entender isso? De maneira nenhuma vai te abandonar Ele prometeu isso Ele é o nosso Senhor, o nosso Deus Eu sou o Senhor, Rei de Israel Santo Redentor, começo e o fim Eu sou o Criador, o verdadeiro Deus Eu sou a cura, sou o poder Eu sou o amém Estrela da manhã Eu morri na cruz, trouxe salvação Correço a Tua dor Ouço o Teu clamor E minha destra não falhará Não falhará Não há o que temer Não há o que temer Contigo eu estou Contigo eu estou Não te assombres Porque eu sou Teu Deus Te fortalecerei Te fortalecerei Te sustentarei Com minha mão Eu serei fiel Eu serei fiel Não há o que temer 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 Contigo eu estou Contigo eu estou Não te assombres Porque eu sou teu Deus Te fortalecerei Te sustentarei Com minha mão Eu serei fiel Eu sou contigo, eu sou teu Deus De maneira a nenhuma vou te abandonar E se a gente duvidar disso Estaremos duvidando do poder E da graça de Deus para nos salvar e resgatar Ele é contigo Graças a Deus, louvado seja o nome dele Amém